Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E emocionada. Claro, claro, chicos. E chicas. Graças, Erumano. Ficazão. Arriba! 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 Meu Deus! Vira aí pra gente ver. Vira a garrafa aí. É que tá aguado, velho. O que é isso que eu peguei? Você gostou? Que isso, já? Vai, Gabriel. Me autoriza, Romana. Com todo respeito. Olá, que tal, muchachos. Sejam muito bem-vindos ao De Férias com Ex-Caribes Salsero Ville. Chegou o momento de brindar e fazer uma bela fiesta. Aproveitem para conhecer melhor os amigos e possíveis crushes. E registra os amigos e possíveis das melhores vacaciones de tus vidas. É isso, bora. Vamos começar? Primeira selfie, bora. Vamos fazer uma selfie. Bora. Sol, né? Aham. Ai, caramba. Eu vou estar aqui. Obrigadinha. Obrigada.